E aí galera, eu sou Betrinho Guimarães e vou cantar hoje pra vocês Uma moda boa demais do meu amigo Cristiano Ferreira, no mesmo segundo Se você gostar, clica em gostei, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal Bora lá! Tô sozinha, me sinto carente, sofrendo de amor Mas se ele ligar e pedir pra voltar No mesmo segundo eu respondo que sim Conversei com o meu coração e senti que a paixão Mas se ele ligar e pedir pra voltar No mesmo segundo eu respondo que sim Conversei com o meu coração e senti que a paixão Já tomou conta de mim Já tomou conta de mim Não consigo fingir que está tudo bem Não sou forte o bastante, tenho que admitir Eu errei, eu confesso, mas ele também errou Tô sozinha, me sinto carente, sofrendo de amor Mas se ele ligar e pedir pra voltar No mesmo segundo eu respondo que sim Conversei com o meu coração e senti que a paixão Mas se ele ligar e pedir pra voltar No mesmo segundo eu respondo que sim Conversei com o meu coração e senti que a paixão Já tomou conta de mim Já tomou conta de mim E sabe por quê? No mesmo segundo eu respondo que sim Então liga pra mim Beijo e até a próxima Tchau, 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 tchau Obrigado.